Uma pergunta muito recorrente na primeira fase dos candidatos é é possível estudar para a prova objetiva excluindo algumas disciplinas em função do pouco tempo restante até a prova? É, é possível. Mas vocês precisam fazer uma seleção muito criteriosa para poder fazer essa exclusão. Qual é a seleção? Vocês vão apenas revisar aquelas disciplinas que vocês mais dominam, que já existe um domínio breve sobre elas. Essas vocês vão estudar menos. Nas disciplinas que vocês têm mais dificuldades, e que na prova objetiva demandam mais pontos, como por exemplo, desde a iniciativa funcional, processos, penal, trabalho e civil, essas disciplinas, se vocês forem mal em alguma delas durante os simulados, escolham elas, foquem nelas para vocês conseguirem aumentar a nota. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no Blogs André.